Música Olha gente que outra vez, né? Então aqui nós estamos aqui com a semana 4 das atividades do PET 5, né? Do sexto ano do ensino fundamental de língua portuguesa, né? Então logo depois da vinheta, né? Que vocês vão lá se inscrever, é um tempinho para vocês se inscreverem no canal, para vocês darem um like, para vocês compartilharem esse vídeo, tá? Então nesse intervalinho aí que vocês fazem isso, né? A gente já volta já já com essas orientações e explicações desta semana, tá bom? Só explicação para como vocês vão fazer, se alguém teve dúvida em como fazer as atividades, tá? Então estamos aqui de volta nas atividades, né? A atividade 1, observe a história em quadrinhos, então vamos abaixar um pouquinho aqui para a gente ver, né? Então aqui, o que acontece? Nós estamos vendo uma senhora ali com seu cachorrinho, sentada ali numa mesa, né? Uma árvore, uns passarinhos ali em cima dessa árvore, né? E aí ela chama o garçom, né? Não chama o garçom ali, ela chama o garçom. Aí ela pede o cafezinho dela e tal, não é que ela vai tomar o cafezinho dela, o que acontece? Os passarinhos... Né? Eles dão uma leve cagadinha ali, né? Eles defecam ali, eles defecam. Dentro do cafezinho dela, ela fica brava, muito brava. Né? Eles passaram em rir na vida dela ainda. Aí o garçom vê a situação, ela fica louca da vida, o garçom gentilmente vai e traz outro cafezinho para ela, né? Ela fica muito feliz, né? O garçom vê super gentil, boa, super educado. Então, número um, o que acontece? Onde acontece a história? Onde? Em que lugar? Qual foi o local que aconteceu a história? Vocês vão colocar o que vocês acham, tá gente? Número dois, quem são os personagens? Quem que está participando aqui na história? Número três, qual foi o conflito da história? O que aconteceu aí, né? Qual foi o conflito, o problema que aconteceu aí na história? Né? Vocês vão colocar aí. E número quatro, que outro final você daria para a história? Qual outro final vocês poderiam dar para a história? Ao invés do garçom ter ido lá levar o cafezinho para ela, alguma coisa assim, né? Poderia ter um outro final? Qual seria esse outro final que você daria? Tá bom? Agora, escreva uma história a partir da história em quadrinhos que você analisou. Tá? Você vai contar uma história a partir disso aqui, ó. Eu não contei para vocês aqui como é que aconteceu. Eu, né? Ah, tá, 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 tá. Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão contar a história, uma história, a partir daquela historinha ali que você analisou. Tá bom? Mas vocês vão escrever aqui o que é essa historinha. Atividade dois, veja a imagem abaixo, analisando todos os elementos presentes, né? Então vocês têm aqui, né, uma imagem, né? Tem aqui esse lugar todo, né? O cara correndo aqui, os outros correndo. Uma galera ali, um, dois, três, quatro, cinco, seis pessoas, né? Correndo e o outro virando a esquina ali. Tá certo? Então, agora o que vocês vão fazer, né? Escrevam um texto, narrando o que aconteceu na cena. Não esqueça de descrever o local, onde que é o lugar. Os personagens, quais são as pessoas que estão envolvidas, né? O conflito presente na história, né? Qual o que está acontecendo, qual o problema que está acontecendo ali. E a solução para esse conflito. Tá certo? Qual que é a solução para esse conflito? Seja criativo. Lembre-se que isso aí é uma resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu. Tá bom, gente? Tranquilo? Beleza? Fechamos aqui, então terminamos aqui as atividades da semana quatro, né? Do PET 5 de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam fazer as atividades. E que vocês também se inscrevam no canal, que deem o like. E que vocês compartilhem esse vídeo com os outros colegas de vocês. Tá bom? Nos vemos, então, no próximo PET, no PET 6, né? Com todas as atividades lá e as explicações e correções como desse aqui também. Então, um abraço a todos vocês. Então, nos vemos em breve. Bye, bye. Tchau, tchau, gente.